Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui na TV JNACAL. Mais uma vez a gente vai mostrar pra vocês um super produto aqui da nossa loja, da Garten. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, Luisa? Você mais uma vez aqui pra mostrar um produto da Garten. Qual vai ser o de hoje? Hoje vai ser o aparador de cantos GAM 1500, 1500 watts. Depois da vinheta, então, ele vai contar tudo pra gente. Luciano, vamos falar então pro pessoal como é que funciona, quais são as vantagens de ter esse produto. Luisa, esse equipamento aqui é um aparador de grama de 1500 watts de potência. Ideal para quem tem pequenas áreas de corte de grama que não tem necessidade de usar o carrinho e o cortador de grama. Então, pra áreas até 100, 150 metros quadrados, a gente pode estar utilizando esse tipo de produto. E o diferencial que ele tem, carretel de nylon com dupla saída. Então, você tem um rendimento maior no corte de grama. Equipamento certificado pelo Inmetro, Luisa, possuindo na tensão 127, 220 volts. Cabo ergonômetro, então, mais fácil e prático pra operar. Deixa eu ver se ele é levinho pra... Ó, super leve. Então, pra fazer um trabalho bem bacana, né? Sem cansar muito. Esse aqui é uma empunhadora, Luisa, que você pode regular de acordo com a altura e a necessidade do consumidor. Agora que vocês já sabem todas as vantagens desse aparador de grama, vai agora no nosso site. Terminou o vídeo? Entra lá, jnacau.com.br. Vou deixar o link aí na descrição pra você ir direto comprar o seu no nosso site. Ou se você for de São Paulo e quiser vir até a nossa loja física, pode vir aqui na Rua Paizeme, número 104, em Pinheiros. Muito obrigada, Luciana, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Luisa. Até a próxima. Não interesse, curte o vídeo, comenta o que você achou, tira a sua dúvida, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Ativa aí o sininho, tá? E, claro, compartilha o vídeo com os amigos. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.